Esse vídeo é para você que quer se tornar um afiliado da Shopee, utilizando apenas o seu celular. Meu nome é Alex Santos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um conteúdo do nosso canal. Eu vou te mostrar o tutorial completo de como fazer o seu cadastro, como funciona o programa de afiliados da Shopee. E depois de você ser aprovado, eu vou te mostrar tudo como é o funcionamento do programa de afiliados para afiliados. Enfim, você vai sair desse vídeo aqui sabendo tudo que você precisa saber para você de fato ter muito sucesso e vender muito sendo afiliado ou afiliada da Shopee. Mas antes disso, eu quero te pedir para você deixar o dedão do like. E você que ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar, se inscreva aí agora, ativa as notificações, porque eu tenho certeza que o conteúdo desse canal vai agregar muito valor para você, beleza? Mas vamos sem enrolação, vamos ao que interessa. Galera, a primeira coisa que você tem que fazer aí é o seu cadastro para afiliado, você que quer se afiliar na Shopee. E como é esse cadastro? Não é pelo site shopee.com.br. Você vai entrar aí no Google e vai digitar aqui, olha, Affiliate Shopee, beleza? Eu vou estar deixando esse link na descrição também para você clicar aí. Olha só, você vai colocar aqui Affiliate Shopee, beleza? E vai entrar nesse site aqui, olha, Affiliate.shopee.com.br. Por quê? Porque é nesse site que você vai fazer o cadastro de afiliado ou afiliada no caso. Vou entrar aqui para vocês verem como é o funcionamento, beleza? Aqui galera, olha, está escrito aqui, olha, ganhe comissão a se tornar um afiliado da Shopee hoje mesmo. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, como está funcionando aí a comissão da Shopee? 2,5% de comissão para cliente existencial, ou seja, para pessoas que já compraram na Shopee, você ganha 2,5%. Para novos compradores, vou te dar um exemplo, a pessoa nunca comprou na Shopee, você vai indicar aí algum produto para ela. Se ela comprar, você ganha 10% de comissão. Então a Shopee atual está funcionando dessa forma, 2,5% para cliente existente e 10% para cliente novo. Ou seja, independente da categoria ou do produto, a comissão é essa, fixa, beleza? Então o que você vai ter que fazer aqui? Você vai clicar aqui em Entre Agora, olha, e vai vir aqui embaixo, olha só, ainda não tem uma conta, cadastrar. Você vai simplesmente cadastrar, clicar aqui e cadastrar. Aí você vai ter que colocar o seu nome, os seus dados, o seu e-mail, enfim, você vai realizar o seu cadastro nessa página aqui. Normalmente, cerca de dois dias o cadastro já é aprovado, beleza? Nem sempre eles mandam um e-mail, fulano de tal, você está aprovado. Nem sempre eles mandam esse e-mail. Então o que eu sugiro a você? Você ficar constante, constantemente entrando aí no seu aplicativo da Shopee, olha, e vendo se tem essa página aqui, olha. Aqui está o aplicativo normal da Shopee, beleza? Você vai vir aqui em Eu e vai ver aqui, olha, Programa de Afiliados. Se você entrar aqui e já tiver essa página aqui, olha, dessa forma, você já foi aprovado. No caso aqui, sua renda vai estar zerada, né? Mas com pouco tempo você já chega nesse nível aqui e até ultrapassa. Então isso é questão de paciência e tempo. Mas enfim, você foi aprovado aí como afiliado ou afiliado da Shopee. Excelente. Como funciona aí ser um afiliado ou ser uma afiliada da Shopee? Primeira coisa e muito importante que eu não posso deixar de falar é em relação à divulgação dos seus links de afiliado. Como é o funcionamento? Se você tiver no seu celular dentro do aplicativo, vamos supor, estou dentro do aplicativo aqui e uma pessoa me pediu um boné. Para mim, eu quero vender um boné. Então você vai clicar aqui e vai escrever boné dentro do seu aplicativo, tudo direitinho. Vai achar o boné que essa pessoa quiser, vou entrar em qualquer um aqui e vai vir compartilhar. Se você fizer esse processo aqui dentro do seu aplicativo, você não precisa converter o seu link. Por quê? Porque o seu link já estará convertido para link de afiliado, ou seja, com seu ID de afiliado. Vocês podem ver aqui, comissão de afiliado, como eu disse para vocês. Olha, taxa de comissão, olha aqui, 2,5% e taxa de comissão para comprador novo, 10%. É conforme eu falei para vocês. É comprador existente, 2,5%. Comprador novo, 10%. Beleza? Então todo produto que você entrar aqui no aplicativo, já vai estar te mostrando aí a sua taxa de comissão. Beleza? Quero compartilhar aqui esse boné. Não precisa converter. Basta você ou compartilhar direto aqui nas suas redes sociais, ou copiar o link, beleza? E mandar o link para onde você quiser. Como você vai ver se o seu link está funcionando? Basta você entrar aqui, ver o seu ID de afiliado. Você vai lá na página inicial do aplicativo novamente. Clica aqui em eu. Programa de afiliados. Conta. E olha aqui, ID de afiliado. Você vai ter o seu ID diferente do meu. Cada afiliado tem um ID diferente, beleza? Então quando você entrar no seu aplicativo e aparecer o seu ID de afiliado, você já foi aprovado também. É uma maneira a mais de você verificar se você foi aprovado como afiliado da Shopee. Ou seja, todo link que você compartilhar como afiliado da Shopee tem que ter o seu ID nele, senão não está funcionando. Se você pegar qualquer produto dentro do aplicativo, não precisa converter. Vou mostrar para vocês aqui. Vou abrir aqui o meu navegador. E vou colar o meu link aqui que eu peguei lá dentro do aplicativo do Boné, beleza? Para vocês verem como é o funcionamento do ID de afiliado. Vou cancelar para não abrir no aplicativo. E olha só, galera. Aqui está o meu anúncio que eu peguei e compartilhei lá dentro do meu aplicativo. Então como eu vou verificar se o meu link está correto? Se eu vender, eu ganho comissão. Vendo se o meu ID de afiliado está no link. Então vou clicar no link. Vou aqui no final do link. Olha só para vocês verem. Affiliates. E aqui está o meu ID. Olha. 1835-5300-007. É o mesmo ID aqui de dentro do aplicativo. Ou seja, qualquer pessoa que entrar nesse link e comprar, eu vou ganhar comissão, beleza? Alex, a pessoa entrou nesse boné aqui que eu compartilhei. Ela não comprou o outro boné, mas ela foi para outro anúncio de um boné preto, de outra marca, de outro jeito, de outro vendedor e comprou. Eu ganho comissão? Ganha comissão também, beleza? Então independente aí das vendas que você fizer através do seu link, independente das compras que a pessoa fizer quando entrar no seu link, você vai ganhar comissão. Como é o funcionamento e como você vai ver as comissões aí quando você vender? Normalmente, galera, aparece no aplicativo um dia depois da venda, após meio dia. Vou te dar um exemplo melhor para você entender. Igual hoje eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, beleza? Todas as vendas que eu fizer hoje, segunda-feira, vai aparecer para mim no aplicativo só na terça-feira, normalmente depois de meio dia. Esse horário pode ser mais um pouco ou menos um pouco, mas essa média, esse intervalo aí, meio dia, uma hora da tarde aparece. Ou seja, você vai conseguir ver as vendas do seu dia no outro dia, após meio dia, beleza? Aonde você vê as vendas que você fez? Você vai vir aqui, olha só, eu vou vir aqui normal de novo no início do aplicativo para vocês verem passo a passo, tá? Olha só, galera, não se esqueça de deixar o dedão no like que eu estou te ensinando assim tudo como é o funcionamento. Então eu estou merecendo o seu like. Vamos lá, estou aqui no início do aplicativo e quero ver as vendas que eu realizei. Vou vir aqui em eu, olha só, programa de afiliados e clica aqui, olha, em conversão, beleza? Conversão. Olha só, a do dia 12, estou gravando aqui 3 horas da tarde, não foram atualizadas a de ontem ainda. Por que, Alex? Porque todos os dias eu vendo como afiliado Shopee, assim, sem falhar. Então, como eu falei para vocês aí, a atualização do dia anterior, tem dia que demora mais ou tem dia que é um pouco mais cedo. Então, essa média é de meio dia, mas pode ter alteração. Mas fato é que no outro dia você consegue ver, beleza? Olha só, se você quiser filtrar por data, você consegue também. Vou te dar um exemplo, você pega aqui, quero nos últimos 30 dias para me ver quantas vendas eu fiz. Vou clicar aqui nos últimos 30 dias e confirmar. Olha só, no meu caso aqui eu fiz 157 conversões. O que é conversão? Venda. Ou seja, nos últimos 30 dias eu fiz 157 vendas como afiliado da Shopee. Você consegue ver isso tudo no aplicativo do celular também, beleza? Outra coisa que eu quero te mostrar, que é uma opção top de linha, é a coleção. Você pode criar uma coleção para quê? Para você colocar os produtos específicos que você vende. Vamos supor, Alex, eu quero trabalhar como afiliado da Shopee, mas eu quero indicar só roupa infantil. Então você pode criar a sua coleção e jogar dentro da sua coleção as roupas que você vende. Para quê? Por exemplo, você coloca lá no link da sua bio no Instagram a sua coleção. As pessoas vão entrar e vão ver as roupas que você colocou dentro da sua coleção. Alex, como eu vou inserir algum produto dentro da minha coleção? Muito simples, galera. Vocês podem vir aqui no início, pegar qualquer produto que você vende, igual eu coloquei aqui, roupa infantil. Vamos lá. Ou seja, você vai pegar o produto que você vende e vai colocar dentro da sua coleção. Vou pegar qualquer um aqui. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Você pode clicar aqui em compartilhar, que é essa setinha em cima. E aqui tem, olha, minha coleção. Então eu vou clicar aqui em minha coleção. Adicionar a coleção. Aqui, galera, você tem diversas opções também. Em colocar um grupo. O que seria um grupo? Vou te dar um exemplo. É roupa para menino, é um grupo. Roupa para menina, outro grupo. Você pode colocar diversos grupos aí para ajudar a organizar a sua coleção, beleza? Esse nome aqui também, ele é editável. Aqui no anúncio está conjunto, menino, infantil, bermuda e tal. Se você quiser deixar apenas aqui, olha, conjunto infantil, você consegue. Ou seja, você consegue editar aqui conforme você quiser para ficar lá dentro da sua coleção, beleza? Outra coisa, galera, se você pegar qualquer produto e jogar dentro da sua coleção, você não precisa converter o link também. Por quê? Porque lembra que eu te falei que link dentro do aplicativo, ele já é convertido? Então basta você vir aqui e salvar. Quando você salvar, você já pode ir lá na sua coleção e verificar, olha só, verificar agora. Já está aqui dentro da sua coleção, conjunto infantil, beleza? Para você compartilhar a sua coleção, é muito fácil, muito simples também. Quando você vai fazer a sua coleção, você personaliza o seu nome. Aqui no meu está Vale Presentes, porque eu tinha uma loja chamada Vale Presentes. Vou vir aqui em Eu, Programa de Afiliados. Vou clicar aqui na minha coleção e olha só, aqui em cima tem a setinha de compartilhar. Eu clico aqui, olha, e posso compartilhar direto para alguma rede social ou eu posso copiar o link e divulgar da forma que eu quiser. Colocar no link da build do Instagram, colocar no Stories do Instagram, mandar no meu WhatsApp, nos grupos que eu tenho dentro do WhatsApp. Enfim, dá para me mandar esse link para onde eu quiser. E a pessoa entrando na minha coleção verá todos os produtos que eu coloquei aqui. Então, assim, a coleção é essencial para você que está iniciando a Shopee, que ajuda muito você a vender se você tiver uma coleção bacana, uma coleção organizada. Inclusive, galera, tem um vídeo aí na playlist Dicas de Afiliados Shopee, ensinando passo a passo como cria coleção, como funciona, como cria grupos. Enfim, um vídeo completo para você saber aí como é o funcionamento e você fazer a sua coleção e deixar a sua coleção top demais. Beleza? Outra coisa, galera, aqui dentro do programa de afiliados, olha só, produtos para promover, tem aqui todos, aqui vai aparecer algumas opções que já dá para você compartilhar direto. Então, nem precisa procurar lá, entendeu? Nem precisa entrar no aplicativo e procurar um específico. Se aparecer qualquer coisa aqui, olha, se você tiver interesse em compartilhar, é muito simples, só clicar aqui e compartilhar para ganhar. Inclusive, se você quiser fazer o download das fotos, só clicar aqui, olha, imagem salva com sucesso. Ou seja, você pode ir lá no seu Instagram, colar essa imagem e colar o link aqui, olha só. Copiei o link, vou fazer o exemplo para vocês aqui, vou abrir o meu Instagram. Inclusive, galera, me siga no Instagram, que vai ser uma satisfação para mim. Aqui eu coloco diversos conteúdos para ajudar você também, beleza? Você vai vir aqui no seu Stories, vai clicar na foto que você acabou de fazer o download lá dentro do aplicativo. Pode vir aqui, olha, em link e colar o seu link aqui, olha. Ok, adquirir agora, beleza. Prontinho, essa já é uma forma de você compartilhar. Outra coisa que eu indico, galera, para depois que você for aprovado como afiliado da Shopee, você entrar no canal de achadinhos da Shopee. É um canal no Telegram que toda semana tem conteúdo novo de vídeos. Então, você simplesmente, olha só que bacana, você escolhe qualquer vídeo aqui, beleza, de qualquer produto e você faz o download desse vídeo para você divulgar em qualquer lugar. Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim. É muito simples e vale muito a pena. Por quê? Porque esses vídeos são em alta resolução e você não tem trabalho nenhum. Então, assim, eu indico demais para você entrar nesse grupo. Vou estar deixando o link na descrição também para você entrar e começar já a se familiarizar com esse grupo aqui que é muito top. Inclusive, se você entrar hoje, você terá acesso a todos os conteúdos que já estão dentro desse grupo. Ou seja, hoje está aí com mais de 400 vídeos, né? 434 vídeos. Então, você entrando hoje no canal de achadinhos da Shopee, você terá acesso a todos esses 430 e poucos vídeos, beleza? Enfim, galera, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Vou estar deixando esse vídeo aqui também, ó. Quatro estratégias para vender muito como afiliado da Shopee. Então, olha só, faça o seu cadastro. Depois de aprovado, entra aí no canal de achadinhos da Shopee. E depois você entra e estuda com força a playlist Dicas de Afiliado Shopee para você ficar fera e vender muito, beleza? Espero que esse vídeo introdutório tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa um comentário aí embaixo porque esse comentário estará ajudando muito o crescimento do nosso canal. E não se esqueça de deixar os likes também, beleza? Até o próximo vídeo. Muito obrigado e valeu!